Olá pessoal, saudações. O título do meu projeto é o desenvolvimento da oralidade no ensino remoto, alunos intermediários do Proemi e Profici. O meu nome é Christian Mendes Monteiro, o meu orientador é o professor doutor Felipe Kupski, o projeto do Profici da área de letras e linguística. O objetivo desse projeto, pessoal, é apresentar uma rotina pedagógica, com parcela síncrona no Zoom e assíncrona no Moodle, para o desenvolvimento da oralidade em inglês no Proemi e Profici. Mais adiante aqui, nós temos estudos como os de Danilo dos Anjos Ferreira e Dubia St. Clair em 2016. Eles demonstram a necessidade de propiciar momentos de interação comunicativa real. Em torno de 60 alunos participaram dessa tarefa e foi observada uma evolução nas habilidades orais dos participantes com o uso de tecnologias e aprendizagem colaborativa entre os alunos. Brown, 1994, salienta que o objetivo é proporcionar ao aprendiz conhecimentos linguísticos para que ele se torne habilitado a se comunicar com outros falantes, nativos ou não. E é justamente essa nossa proposta que nós temos no Profici, de tentar desenvolver a oralidade com os alunos de forma mais natural possível. Aqui adiante, pessoal, nós temos um modelo e exemplos para que vocês possam entender como funcionam essas aulas. Primeiramente, nós temos a parte assíncrona da aula, que acontece na nossa plataforma Moodle ou UFBA. Os alunos devem completar uma lição. E após eles completarem essa lição, nós vamos ter a nossa aula síncrona. Nessa aula síncrona, a primeira parte que o professor deve fazer é uma revisão de algum vocabulário, de algum vídeo, que o professor ache interessante para, posteriormente, fazer uma discussão com os alunos, para que possa ser trabalhado o vocabulário que os alunos irão utilizar nas discussões. Após essa etapa, o professor pode fazer uma atividade controlada que trabalhe alguma outra espécie de vocabulário ou ponto trabalhado na lição. Essa unidade, especificamente, que vocês podem ver aqui nessa captura de tela, é a unidade que trabalha meio ambiente, que fala sobre meio ambiente. Mas não só sobre isso. Essa unidade pode trabalhar também sobre engarrafamento, trânsito urbano, lixo na cidade e etc. E são tipos de vocabulários que a gente pode trabalhar nessa atividade controlada. Mais adiante aqui, nós temos um modelo com algumas perguntas que os alunos devem conversar nos breakout rooms, que os breakout rooms são uma ferramenta que nós temos na plataforma Zoom para separar os alunos em duplas, em trios, para que eles possam conversar entre si, em duplas ou em trios. E o professor deve sempre estar dando auxílio aos alunos durante essas atividades. Passando nos breakout rooms e ajudando os alunos com problemas, com questionamentos, com perguntas que os alunos tenham, até mesmo sobre vocabulário. Lembrando que esses vocabulários que os alunos vão ver nessas perguntas, já devem ter sido trabalhados antes, ou eles devem ter sido vistos na aula assíncrona. E aqui nós viemos, pessoal, com os benefícios e objetivos dessas lições. Primeiramente, a gente vai ter prática constante e semanal da oralidade em língua inglesa. Nós vamos ter discussões sobre temas contemporâneos, globais e locais, para fazer os alunos engajarem nas discussões e aprenderem os temas. Nós vamos ter uma difusão do pensamento crítico em língua inglesa, incentivo à cidadania dos estudantes pelos debates serem ligados diretamente à cultura, diversidade e acontecimentos sociais. E nós vamos ter também resultados próximos ao do ensino presencial, uma vez que os alunos conseguem trabalhar todos os aspectos linguísticos com as plataformas síncronas e assíncronas, o writing, os fóruns, speaking, listening e comprehension. Nós também vamos utilizar o sistema assíncrono do Mudo Ufba para dar mais autonomia aos alunos do Prof. C. Então, de benefícios, pessoal, nós temos tudo isso. A gente consegue dar mais autonomia para os alunos, a gente consegue trabalhar a cidadania, a gente consegue trabalhar causas sociais nessas aulas e a gente consegue trabalhar inglês em uma perspectiva mais crítica para que os alunos desenvolvam a linguagem em inglês justamente com esse arcabouço de crítica e de pensamento, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as minhas referências e até a próxima!